... dos santos, maravilhosa, bonita, boa tarde, boa tarde, meu povo, vamos chegando, vamos se aproximando, chegando, hein, é ritmo de São João chegando pra nós, hein, é aquele jeito, vamos deixando joinha, vamos chegando, interagindo, bota pra subir que descendo é contramão, é desse jeito, hein, convida seus amigos, compartilha lá, vai lá no vídeo que eu fui saltado hoje, vê que muita coisa boa, hein, mundo da Elisa, Boa tarde, tia, boa tarde, minha princesa, seja bem-vinda, Aline tá por aqui, Aline Castro, canal, canal falando só, só e Manu, hoje, quatro horas, eu vou na festa, eita, coisa boa, hein, é isso aí, meu amiguinho, Aline Castro tá aqui, tô de olho, muito obrigado, Valentina dos Santos, com os coração linda, Aline tá cá, 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 chorando de rir aqui, não rir, chora não, menina, chega pra cá, Bora que bora, vamos que vamos, obrigado pela presença de todos, muito obrigado, seja todos bem-vindo, e é isso aí, vamos interagindo na live do País do Brasil e Fran, Renata tá aqui com os coração, obrigado Renata pela sua presença, minha querida, é colecionista, cá, 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 e os coração, vamos que vamos, não vai filho, vamos que vamos, obrigado pela sua presença, meu amigo, Mundo da Elisa, aqui nós não vamos fazer festa junina, é, nem milho, nem milho, só vai ter fogueira, coisa boa, é uma fogueirinha, passar uma carninha, deliciosa, isso é bom, hein, isso é maravilhoso, bora que bora, vamos que vamos, obrigado a todos, pela presença de estar aqui na live, Aline Cacho tá aqui com seus emojis, Valentina, amo você, muito demais, obrigado Valentina, Helena com as mãozinhas assim na vitória, Aline Cacho tô de olho, Aline Cacho linda, não mãe, não minha mãe, ó o Zói, é colecionista, te quero meu amigo Fran e Painho, obrigado, obrigado, é colecionista, você é a preciosa idade pra nós também, eu agradeço muito pela sua presença aqui na nossa live, muito obrigado, é colecionista, vamos que vamos, bora que bora, obrigado pela presença, Mundo da Elisa, bota o Zé e som do meu pai aqui pra tocar, eita, é isso aí, vamos que vamos, Aline Cacho nos coração, Aline Cacho tá aqui, é colecionista com seus emojis, Aline Cacho, além por aqui com seus emojis, com saquinho de pipoca, tia, pode fazer live com quantos gritos, depois dos cinquenta, você pode fazer suas lives também, meu amiguinho, é isso aí, vamos que vamos, obrigada a todos pela presença, muitíssimo obrigado, vamos que vamos, bora que bora, seja todos bem-vindo, muito obrigada, vamos interagir pessoal, obrigado pelo saquinho de pipoca, Aline Cacho, com um saquinho de pipoca, vamos que vamos, bora que bora, muito obrigado pela presença, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe cada um de nós, isso aí, vamos então, vamos interagindo pessoal, não deixa descer não, tem que subir essa live, bota pra subir, que descendo é contra mão, vamos que vamos, gratidão a todos vocês que estão por aqui, muito obrigado, Brian, olá, boa tarde, Brian, seja bem-vindo, vila pela taquia, Aline Cacho com um saquinho de pipoca, vamos deixando joinha, meu povo, obrigado pela presença, vamos que vamos, bora que bora, obrigado a todos vocês que estão na live, seja todos bem-vindos, meus queridos, vamos que vamos, bora que bora, não vai, filha, está aqui soltando os seus lindos emojis, obrigado, vamos chegando, o mundo da Elisa está aqui soltando os emojis, obrigado pelos emojis, gratidão pela sua presença aqui na live, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe cada um de nós, Valentina dos Santos Alves, muito linda, amo Jesus Cristo e você linda, amém, que Deus venha nos abençoar cada vez mais as nossas vidas, não é verdade? Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui na nossa live, Mundo do Elisa está aqui com os emojis, Brian está aqui, hello, informação, vamos que vamos, deixa o joinha na live, meu amigo, deixa o joinha, like, like, Daniel, bom dia, clima de, é desse jeito, hein, é o clima, vamos que vamos, seja bem-vindo, Daniel, deixa o joinha na live, aos três pontinhos, está lá, aperta e taca o dedo.